Tô quietinha Tô quietinha Você vai fazer o que, hein? Eu vou fazer isso O que é isso? Tô fazendo maquiagem na mamãe Vocês querem? Olha o olho dela Olha essas cores Agora é verde Agora ela tá ficando linda Aí é Isso, isso, isso Olha como ela tá ficando linda Good, good, good Mas vai ser Bem assim, assim, assim Então o vídeo de hoje É sobre maquiagem O que é? Agora eu vou fazer Tum, 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 tum Passar por toda parte Porque ela é linda Quem é linda? A mamãe É mesmo? Sim, é verdade Gente Agora a base Misericórdia Calma, mãe Você vai ficar linda Pouquinha, viu? Pronto De pouco em pouco Tô precisando de pouco em pouco A base da mão Tô precisando de pouco em pouco A base da mãe Vai usar Porque ela tem que ficar com muita paciência Já Eu tenho que ficar com paciência Por quê? Porque a base é muito da Marisa A base é da Marisa, é? Sim Isso Isso do meu dedo E quanto isso Vou passar o batom da vovó E a base vai ficar assim, é? Não Não espalha, não? O pó É pra espalhar a base, né? E é? Sim Então tá Eu acho que não Tem que espalhar no dedo Ah, é? Sim Assim 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 Gente, olha como ficou lindo Olha como a mamãe tá ficando linda Agora é o batom Agora é o batom A gente bota assim Não abra muito não Então a gente bota assim O batom é muito vermelho Olha como ela tá ficando Tô linda A Marisa nem vai desconfiar Que ela vai pro baile comigo É mesmo? Sim Tô te convidando Pro baile A vovó nem quis ir pro baile E não? Não No baile tem que ir com maquiagem Ela tirou a maquiagem E foi Ela vai pro baile mesmo assim Tá certo Convidando também Pessoas sem maquiagem Uhum Olha Eu tô sem maquiagem, né? Ah, meus cabelos Desculpa Desculpa Então eu vou pentear também os cabelos Pra ficar lindo pro baile Eu vou pentear o meu também Olha Desde quando a mamãe tá ficando tão bonita Que linda Que linda Só prestei mais um pouquinho de batom Olha A gente Pela energia Batom bem assim Então a gente faz assim no batom Tira os pedacinhos Então a Marisa nunca vai deixar a mamãe feia Hum Obrigada E você acha? Olha aqui, ó Que linda a mãe Linda a mãe, né? É Ai, meus cabelos Agora eu vou pentear os cabelos Agora eu vou pentear os cabelos Olha Todo dia que eu faço Eu faço maquiagem da mamãe pra ir pro baile O que você acha? De fazer uma linda fortuna hoje Olha, olha Eu vou fazer todos os dias Pra mamãe sempre gostar Ir pro baile comigo Se eu vou falar que o baile esteja ali em cima Ela tá trabalhando Ela tá atrapalhando o baile Lá em cima O baile vai ser lá em cima Mas se eu tá assistindo o jornal O baile vai ser bem na sala Pronto? Pronto Olha Eu vou pinchar mais um pouquinho Essas fotos Bota assim Isso, isso Pronto Não Quer uma sombrinha? Você já botou Cuidado pra não cair Quer um pó? Então você pode Já ajudou o pó Já ajudou a quê? A ficar com a pele mais recida Gostei da sombra Parece que eu levei um murro Gostou? Gostou? Mas só falta um pedaço Pedaço de quê? Cuidado aí Eu vou ficar com a base de... Eu vou ficar com a base de quê? Cabelo? A base de cabelo Não, mulher do sul Já curti, né? Já tirei o cabelo Agora eu vou botar a base É outra base que faz a pele ficar linda Linda e fofa Ó, meu bem Essa base Explica a mim Que é da vovó Que é da vovó Tu deu o... Pisca aí o olho de novo? Essa base Explica a mim É da vovó Acabou o seu tutorial? Não Olha só precisa assim 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 É tutorial de maquiagem Então... Pim, pim, pim Pim, pim Pim, pim Olha que legal Estamos passando poli Então agora eu vou deixar aqui pra... Pra outra coisa Eu vou fazer outra coisa Pra fazer o quê? Eu vou pintar mais o cabelo Tá certo E agora ela tá ficando linda Linda Acabou? Não Hum... Precisa de mais sombrinha E mais? Sim Cuidado pra não cair A mais explica Ensinando as invenções dela Então eu vou fazer A invenção dela É botar a sombra aqui, aqui e aqui E é? Sim Então vamos fazer Pra ver se você fica Ó Tá ficando bonitinha, hein? Tá ficando bonita Agora vamos tirar esse poli do nariz Agora vamos tirar isso do nariz Terminou? Tô terminando Já terminei de espalhar do nariz Terminou tudo a maquiagem? Eu não ainda Terminei a maquiagem Bom Pipante Só pra eles passarem mais poli no nariz Não, você não É em mim? É em mim? Só pra eles passarem mais poli No nariz Eu tô tentando Só Prontinho Ficou linda Ficou linda Agora pode Vamos tirar uma foto Comigo Tirar uma foto Pô Você não vai tirar, né? O que? A caixa Não, vou deixar Porque ficou linda pra você ir pro baile Tá bom Então como é que você vai encerrar esse tutorial? Encerrar? Terminar o tutorial Eu vou ficar convidando você pro baile Mas geralmente termina como? Termina assim Tchau pessoal Tchau